Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, vim aqui mostrar pra vocês uma sequência pra gente trabalhar abdômen. Todos os meus alunos, a primeira coisa que eles chegam, eu quero rachar meu abdômen, eu quero secar. Claro que é uma união de coisas, mas fazer abdômen é muito importante. Vou mostrar a sequência de quatro exercícios que a gente vai conseguir fazê-los sem pausa e eu quero ver você fazer e a gente rachar esse abdômen. Vamos começar no canivete no solo. Canivete é isso aqui, ó. Vamos encostar a mão lá no pé. Vamos jogar 15 repetições. Eu vou fazer uma parte delas. Terminou as 15? Abri os braços, eleva o pé, para a brisa. De um lado pro outro, vamos contar 15 vezes também. Terminou as 15 aqui? Vamos para a bicicletinha. De um lado pro outro. 15 vezes também. Quando terminar a bicicletinha, esse vai ser nossa pausa ativa. Vamos nos posicionar na posição de prancha. Uma perna de cada vez. Um, dois, cada perna conta uma. Cinco, até 15. Quando terminar, volta pro abdômen no solo. Quatro vezes. Quero ver como é que vai ficar. Tenho certeza que você vai terminar com ele vascularizado, doendo no dia seguinte. Então fica conectado no Facebook e no YouTube, que vai vir muita novidade por aí. Valeu galera, tamo junto sempre.